E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta a Canonave. Muito bem gente, estamos aqui de volta depois de eu informar para vocês quais vão ser os personagens no final do mês, que vocês já sabiam disso, não é? Mas eu esperava que viesse algumas outras informações de status, skills, esse tipo de coisa, mas a Clive está fazendo jogo duro de novo, aí só lá na quinta-feira talvez eles falem quais vão ser os status e skills, aí aproveitam que já vai ser logo, junto com vídeo de notícias normal mesmo, aí já faço tudo de uma tacada só. Muito bem gente, vamos continuar aqui com o desafio dos Premium Tickets, o negócio vai ficar lento aqui porque eu não esquentei o jogo direito, mas eu não estou a fim de perder tempo não. Apareceu mensagem aqui para estragar o negócio aqui. Muito bem, vamos descendo aqui, o negócio aqui. Tem esse Premium Select aqui que eu nem vou tocar, nem chegar perto desse troço aqui. Muito bem, esse eu ganhei o Ticket aqui de aniversário, como vocês estão vendo. Não vou fazer Summon nesse negócio ainda não. 573 Ticket, vamos usar 500 aqui. E hoje eu vou testar essa atualização aí que temos aí de poder continuar fazendo Summon mesmo após a gente chegar no limite do personagem que a gente pode ter. Muito bem, acredito que eu tenha 2.200 Ticket, melhor, usado melhor dizendo. 2.200 Ticket com mais 500 que eu vou usar, agora vai ficar 3, 4, 5, 2.700 Ticket que eu vou usar e não vai vir nenhum 5 estrelas para mim nesse Ticket aí. Vamos ver né, vão ser 500 Ticket aqui. Vamos ver se eu consigo lá com 5 estrelas pela primeira vez que eu nunca consegui esse negócio aqui. E eu cliquei, ah, não tinha clicado não, agora eu cliquei. Muito bem, vamos embora. 4. Nenhuma novidade aqui. Vamos de novo. Vamos. Mais 4. De novo. Mais 4. Mais 4. Tá até aparecendo muito 4 dessa vez aqui. Mas não vai aparecer nenhum 5. Mais 4. Mais quatro. Nunca vi tanto quatro aparecer de uma vez só, vamos continuar, isso é uma beleza aqui, 257 a 250 eu não posso continuar fazendo suma, isso é uma maravilha. Três, não foi quatro, me enganei, tanto faz, três, quatro, nenhuma diferença. Olha como isso é maravilhoso aí, pra canal no YouTube assim como eu, isso é uma mão na roda, que eu não preciso ficar lá danindo no edit pra ficar abrindo espaço, isso é maravilhoso gente, eu tô com 277 a 250 aqui. Ah, caraca, quanto quatro! Vamos lá, vambora, vambora! Nossa, podia vir uns cinco agora, não é? Esse rose acabou de aparecer cara, acabou de aparecer esse rose aqui. É galera, não vai ter muito o que dizer nesse vídeo não, vai ficar numa sucessão de três e quatro... Sei lá, essa hooker também já acabou de aparecer cara, fala sério. Não sei o que eu posso dizer aqui pra deixar o vídeo mais interessante, eu realmente... Não sei. Ah, não sei, o que que eu falo aqui, eu não faço a menor ideia. Ah, se eu começar a falar de PVP aqui, eu vou começar a reclamar como sempre, então... Eu não sei o que, não sei o que dizer aqui. Ah, já sei. Se eu vou fazer esse sumo no sábado, na sexta-feira, melhor dizendo. Não sei se eu faço esse sumo na sexta-feira, não. Vamos ver como é que esses personagens estão aí. Eu tô até com uma quantidade boa de OBS pra tentar alguma coisa, pra ver se pelo menos veio um dos três do Bunny. Tô até com uma quantidade boa de OBS aí. Então, quem sabe, eu faça o sumo na sexta aí. Já que, dependendo do que me mostrar aí, vai ser um daquele sumo que a gente não precisa ficar assim, muito desesperado atrás de um personagem específico. Se vier algum do Bunny, isso é o meu pensamento, tá bom desses personagens aí que vão ser lançados. E a quantidade de OBS que eu tenho ali é boa pra tentar alguma coisa. Já dá pra tentar pelo menos o zoom do Bunny que, se eu for fazer o sumo mesmo, vai ser meu objetivo. Mas, a tendência que eu faço a sumo é forte. Eu acho que eu vou ir um pouco atrás desses personagens mesmo. É, acho que vai valer um pouco a pena. Eu tô acreditando que algum deles vai ter algum killer de não afiliação. Então, eu tô começando a achar isso, não sei porquê. O único personagem que tem killer de não afiliação no momento é a Lukiura de aniversário. Eu acho que eles devem começar a colocar mais personagens com esse killer de não afiliação. Por causa do Iwash. Porque ele virou uma chatice no PVP agora. Virou uma chatice mesmo. Sempre que ele pega o especial, já era eu. Eu morro. E essa aqui é a regra. Mesmo com o Ishigo. O Ishigo não resiste ao especial do Iwash, não. Por causa do... Isso. Do bombardment que ele tem. Aí... Talvez eles começam a colocar mais personagens com killer de... De não afiliação. Por causa do Iwash. Pra dar uma equilibrada nesse negócio aí. Porque... Ele tá destruído no PVP. Ele desequilibrou muito o PVP. Por causa dos ataques ranged dele. Que... Atravessam o seu personagem adversário. E pega na... Caixinha que ele tem a Soul Bomb. E facilitando muito que ele pegue... A Soul Bomb. E dentro de outro tipo de coisa. Do bombardment. Das 10 barreiras que ele tem. Também. E da possibilidade de paralisia. E de Wicca que ele pode dar aí. Que... São ainda fatores que dificultam ainda mais você acabar com o Iwash. Porque se no PVP o Iwash for paralisar o adversário. Ele fica livre e leve e solto. Já é. Você não pode deixar o Iwash livre e leve e solto. No PVP não. Senão... Essa Hulk já apareceu de novo. Terceira vez que essa Hulk aparece. Não pode deixar Iwash solto no PVP não. Porque senão você morre. Você tem que acabar com ele rápido. Dependendo aí do que você tiver. E a minha melhor opção mesmo. É a... Unohana. Pra acabar com esse Iwash aí. Só que... De um tempo pra cá. Minha Unohana. Ela pega tudo quanto é status negativo. E eu não sei porque que ela tá pegando tudo quanto é status negativo. Ela pega wick. Ela pega fuga. Ela pega... Freezy. Ela... Pega paralisia. Hum... Tá uma maravilha isso aí. Uhul. Com certeza é que o Iwash deve ter mudado alguma coisa na porcentagem desses status aí. E... Tá me afetando. Porque não me afetavam tanto antes. Tô me afetando agora. Acredito que seja por causa... Desses novos acessórios que ela fez aí. Isso é uma teoria minha. Não quer dizer que seja verdade. Pô. Mas... Um tempo pra cá eu tenho... Pego muito status negativo com a Minha Unohana. É uma luta. Eu pego status negativo. E anteriormente não era assim não. Não pegava tanto status negativo como eu tô pegando agora não. Então eu acredito que eles iam fazer alguma coisa a respeito. E isso já aconteceu em outros jogos que eu jogava também. Aparecia um personagem muito desequilibrado. E que... Desequilibrava muito essa balança assim de competição do PVP alguma coisa. Aí o jogo fez alguma coisa a respeito. Isso foi no Marvel Future Fight quando eles lançaram a Sharon Rogers. E ela desequilibrou muito a competição lá de PVP lá do Marvel Future Fight na época dela. Aí o jogo fez alguma... O Marvel Future Fight fez alguma coisa a respeito pra tentar equilibrar as coisas um pouco mais. Mas tem uma coisa que eu acho agora. Ele desequilibrou muito o PVP. Tem amigo meu aí da... Da guilda aí. Membro da guilda aí. Que tá falando que tá perdendo pra... Cara que tem acessório de... De... Isso. De três estrelas. Eu... Caramba. O cara tá perdendo pra... Pessoas com acessório três estrelas, cara. E ele é de liga maior que a minha? Não é possível isso não, pô. 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 Fala sério. O cara lá é fera. É até melhor do que eu no jogo aí. E tá perdendo pra cá com acessório três estrelas por causa desse Yuash. Tá muito desequilibrado esse PVP aí. Tá muito desequilibrado mesmo. E se ele... Que é um cara... Muito melhor do que eu. Tá tendo esses problemas. É claro que ele não tem a unohana pra... Pra acabar com o Yuashio tipo de coisa. Ele tem... Lá o... Yamamoto se não me engano. Eu esqueci lá o... O... Eu esqueci o time dele. Mas ele não tem a unohana não. O time do PVP dele também não é... Não é... Em termos de personagem não é tão forte assim, pô. Mas mesmo assim perder pra cara que tem acessório em três estrelas. Você pode colocar uma unohana. Com acessório em três estrelas. Ela vai perder. Ela vai perder mesmo. Ela vai levar surra se ela não tiver acessório bom. Então... Mesmo assim... Perder pro acessório em três estrelas. Hum... Não é lógico. Não é uma coisa lógica. E aí... Yuashio tá fazendo isso. Ele desequilibrou o jogo agora. De um... De uma maneira tal. Que ela vai ter que fazer alguma coisa pra ver se... Reequilibra isso de novo. Porque... Ontem eu perdi o quê? Umas... Seis ou sete. E foi tudo por causa... Ou o Yuashio pegando o especial. Ou a unohana tomando status negativo. Essa foi a maioria aí das minhas derrotas de ontem. Se... Eu não me engano. Eu acredito que um desses personagens aí... Deva ter esse killer aí. Eu só tô... Chutando por alto. Chutando por alto. E mesmo assim... Mesmo se tivesse... Killer aí de... De... Não afiliação. Eu não acho que esses aí vão fazer frente pro... Pro... Pro Yuashio... Pro Yuashio não. Ele deve ter por um tempo aí no PVP aí. É né? Vamos ver aí... Ainda tem um... Um leak slot no nível 10. E é full DT. Os dois iriam resistir muito bem a... É uma estratégia de... Especial. Que eles iriam aguentar o dano dos adversários muito bem. Aí o Yuashio... Como tem uma certa facilidade... Em pegar seu bomb... Ia pegar na maioria das vezes... E aí... Só mandar o especial que o time adversário todo ia morrer. Se eu tivesse Yuashio... Não ia perder uma. Eu tenho certeza disso. Mas como eu não tenho né... Eu tenho que jogar com o que eu tenho. Aí deixar... Ou o Ishigo ou o Zaraki na equipe... Não faz muita diferença. Eu vi... Eu vi... Eu vi colocando... Eu vi testando esses dois aí. Tanto o Ishigo quanto o Zaraki... Não faz muita diferença... Não. Pra tentar bater no Yuashio. O Zaraki bate um pouquinho melhor. Mas mesmo assim... Se o Yuashio mandar o especial... Ele não vai resistir... Resistir também não. Então eu deixo o Ishigo mesmo. Que é o personagem mais recente. E tá até resistindo bem no PVP. Até me surpreendeu um pouquinho. Ele não era... Não é tão ruim como eu imaginei que ele... Seria não. Dá pra jogar com o Ishigo no PVP... Numa boa. Então vamos aí aguardar... Sexta-feira aí... Pra ver o que esses personagens tem aí. Que vai... Acredito eu... Começar a aparecer muito personagem aí... Com... Que... De não afiliação aí... Pra ver se equilibra um pouco esse Yuashio aí... Que... Deu uma boa desequilibrada aí no PVP. Claro... Tudo isso aqui é uma opinião minha... São as minhas experiências aí... Que eu tô tendo... No PVP... E esse... Tipo de coisa. Tamo quase acabando aqui... Falta só mais 20... Eu fico com 83... Que... Tamo quase chegando a 500 tickets aqui... E nada... De... 5 estrelas... Pra... Pra mim aqui... Nada... Na dica de nada... E eu já tinha chegado a 647... Tipo de personagens que eu tô... Tendo aí... Depois desse mais um... Vocês vão ver... 500 tickets aqui... Conversei um monte de negócio aqui com vocês... E não apareceram nenhum 5 estrelas... Pelo menos agora que vocês estão vendo esse vídeo aqui... Eu falei... Alguma coisa... E essa aqui vai ser a última... Falei aí alguma coisa aí pra vocês... E... Eu acabei falando também... Do negócio aí do PVP... Que eu falei que eu ia falar... Acabei falando... Mas tudo bem né... Bom... Eu mesmo invento um pouquinho o vídeo aí... Vocês não ficaram no TED... Só ouviram... 3... 4... 3... 4... Sei lá... Deu pra conversar aí... Legal... Um monte de coisa aí... Acho que eu vou repetir a dose... Em breve... Com esse vídeo... Desafio de Premium Ticket... Dá pra conversar alguma coisa aqui com vocês aí... De uma boa... Muito bem gente... 17 minutos mais ou menos... Tá dando aqui... Vamos terminar esse vídeo aqui... Pra vocês não ficarem muito cansados... De verem só 3 e 4 estrelas direto... Muito bem gente... Até breve... Tchau... Tchau...